Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bom, desde já ir no início destes 10 minutos com Jesus, quero a todos vós que estáis a ouvir, mas também às vossas famílias, fazer votos de um santo e feliz ano novo. E iniciemos este novo ano não sozinhos, mas acompanhados, não somente com aqueles que estão em nossa casa neste dia para celebrar este novo ano, mas sobretudo neste primeiro dia do ano e também do mês, fazê-lo exatamente na companhia da Virgem Santa Maria, invocada neste dia como Atheotokos, a Mãe de Deus. É um dos títulos mais antigos dados pela Igreja à Virgem Santa Maria. E foi dado exatamente, reconhecida, Nossa Senhora como Mãe de Deus, porque trouxe no seu ventre, no seu seio, o verbo de Deus encarnado, que se fez carne. Pois foi dado esse título no concílio de Éfaso. E como digo, pois nada melhor que iniciarmos este novo ano dando as mãos, dando a nossa mão, à mão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, mas também Nossa Mãe. É isso que dizemos em cada oração, cada meditação, que temos nos 10 minutos com Jesus. Logo no início e também depois no final, terminamos dizendo Minha Mãe Imaculada. E é esta Nossa Mãe Imaculada que trouxe no seu seio o verbo de Deus que se fez homem, que encarnou. É a ela que confiamos este novo ano. Queremos que ela nos acompanhe e queremos ser também, sobretudo nós, acompanhados por ela. E abrimos este novo ano as portas a Maria Santíssima, para que ela se torne presente ao longo deste novo ano. E lhe confiamos, esta Mãe Dulcíssima, Nossa Mãe, todos os nossos projetos, aquilo que já pensámos e desejámos para este novo ano. E projetos não apenas do ponto de vista profissional, que certamente teremos, mas também do ponto de vista familiar, pessoal e muito em concreto, aqueles projetos que nós queremos fazer a nível também espiritual, crescer mais com o Senhor, trazer também mais o Senhor dentro de nós, na nossa vida, tal como Maria transportou no seu seio durante nove meses, gerou em si, no seu seio, o verbo de Deus, que ao longo deste ano, com a ajuda de Maria Santíssima, possamos trazer sempre no nosso coração o verbo de Deus também, Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso precisamos exatamente do auxílio, da compaixão, também do amor desta nossa Santíssima Mãe, sempre presente nas nossas vidas, até quando às vezes nós esquecemos dela, mas ela está aí sempre, como também a Mãe Auxiliadora. Por isso, confiamos ao Senhor este novo ano, as nossas famílias, os nossos projetos, aqueles com quem convivemos, diariamente o nosso trabalho, mas também a comunidade a que pertencemos. Confiamos tudo isto a Maria Santíssima, Nossa Mãe. Este primeiro dia do ano, ainda neste tempo de Natal, pois, como referia, fazemos exatamente também sobre, na companhia da Virgem Santa Maria. E tal como do dia de Natal, nós, como os pastores, fomos convidados a abeirarmos do presépio na nossa igreja, do presépio das nossas casas, mas, sobretudo, na missa, a abeirarmos desse lugar sagrado, onde Cristo se apresenta diante de nós, que é o altar, também hoje, no início deste ano, pois nos abeiramos, como os pastores, também para olharmos para Jesus e deixarmos que, e pedimos a Ele que nos ajude que a nossa vida também possa ser um pouco como a Virgem, como a da Virgem Santa Maria, sua mãe e nossa mãe. Vamos pedir ao Senhor neste dia, como os pastores diante dEle, vamos pedir ao Senhor que este ano para nós, do ponto de vista pessoal, espiritual, pois também nós nos ajuda a ter a coragem dizer todos os dias à Sua Santíssima Vontade. Tal como Maria, no dia em que foi visitada pelo anjo Gabriel, disse faça-se em mim, segundo a Tua Palavra, pois também nós, cada amanhecer, como Maria Santíssima Nossa Mãe, nós tínhamos sempre estas primeiras palavras dirigidas ao Senhor, dizendo, olha, faça-se hoje em mim, segundo a Tua Palavra, que eu saiba descobrir a Tua Santíssima Vontade, que eu possa saber realizar com humildade, mas com preservança, de Maria Santíssima, Nossa Mãe. Maria é para nós o exemplo a todos os níveis, até do ponto de vista também de filhos de Deus. Vamos pedir ao Senhor, também a Jesus, que esta humildade que Maria teve ao aceitar ser Mãe do Verbo de Deus, a humildade que teve em acompanhar Jesus desde a sua gestação, mas do seu nascimento e ao longo da vida, pois que nós também tenhamos este amor a Jesus, um amor a Jesus que se revela também, que se manifesta também no cuidado com os outros. Nós temos diante de nós, como dizia, um exemplo claro como deve ser a nossa vida. Então pedimos ao Senhor que, tal como Maria, ter sempre um olhar muito especial para com aqueles que necessitam da sua ajuda, também nós possamos ter esse olhar, essa atenção para com aqueles que hoje necessitam também da nossa ajuda, da nossa presença. Pois em primeiro lugar, recordamos hoje que uma das coisas que nos narra o Evangelho que Maria fez depois da Anunciação foi correr, por assim dizer, em direção à montanha, à casa de sua prima, Isabel, para ajudar naqueles três últimos meses de gravidez de Isabel. Pois que nós também, não seja preciso de alguém dizer alguma coisa para nós também corrermos ao encontro daqueles que necessitam também do nosso auxílio, da nossa ajuda. Sejamos proactivos nesse sentido, que não necessitemos com o nosso superior, que alguém que nos venha pedir solicitar a nossa ajuda, mas que tenhamos atenção para com os outros, vejamos aquilo que os outros têm necessidade, às vezes de companhia, de uma presença, às vezes também de ajuda, em coisas muito concretas, às vezes até de ir às compras, de ir comprar os medicamentos, que nós sejamos muito prontos a ajudar os outros, tal como Maria, nossa mãe, também o foi. E recordar logo também que um dos outros momentos em que Nossa Senhora aparece com esta solicitude de ajuda aos outros foi também nas bodas de Canaá, como ela, de facto, intercedeu, que nós também possamos, além desta ajuda próxima aos outros, que nós também sejamos intercessores dos outros, junto de Deus, pelos nossos irmãos. Que na nossa oração estejam sempre presentes os outros, aqueles que mais necessitam, que nós possamos sempre a Deus, exatamente, e por intercessão também de Cristo, Nosso Senhor, pedir pelas necessidades dos outros, aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram sós, aqueles que têm problemas, colocá-los na nossa oração, pedir a Jesus que os ajude, que os ilumine, que os fortaleça. Isso também é aquilo que hoje, neste dia também, aprendemos com Maria, nossa mãe, recordando esse momento das bodas de Canaá. e que de lá também aprendamos com as palavras de Maria dirigidas àqueles que serviam no casamento, fazer tudo quanto Ele vos disser, que nós também possamos sempre aquilo que o Senhor nos diz e aquilo que Ele nos diz por meio em primeiríssimo lugar dos Evangelhos, aquilo que Ele nos diz por meio da Igreja, aquilo que Ele nos diz por meio do nosso diretor espiritual, aquilo que Ele nos diz também por meio do nosso Confessor. Nós, por isso, entregar este novo ano às nossas vidas, os nossos, os nossos familiares, os nossos trabalhos, tudo isso, os nossos projetos nas mãos da Virgem Santa Maria. De graça aos meus Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.